Música Feminíssima Moda entrando no ar a partir de agora e nada como começar o programa com alguém que respira a moda, não é? Eu tô aqui com o Pedro Toligo, aqui no ateliê, no beco, nesse beco maravilhoso, não é, Pedro? Veio hoje me visitar, né? Veio na minha loja Me visitar, não, e a gente veio pra tentar as mulheres, não é? Pra mostrar a bolsa, né? Tem que ser Tem coisa que mulher ama mais do que bolsa, sapato É que bolsa Só do que bolsa, só sapato É que o legal da bolsa é que, por exemplo, assim, a bolsa, ela... Tu pode estar com uma roupa toda básica A bolsa, tu vai... É que nem um sapato, tu vai botar... Tipo, tá com um bom acessório, uma boa joia, um bom sapato, uma boa bolsa, tu tá pronto Tu acha que uma bolsa define uma mulher? Acho Define, né? Define Eu defino... Eu... Olha, posso estar errado no que eu tô falando Mas eu defino as mulheres muito, assim, quando eu olho, a primeira coisa que eu olho O sapato, os acessórios e a bolsa É Dá pra ver na cara o estilo, assim, ó Imagina, tu chega com uma... Não Olha que amor Essa Luísa aqui é uma gracinha, né? Tem a de pirarucu também, a nova Tem a de pirarucu Que eu adoro Que é o nosso pudimzinho, né? Parece a calda de pudim E agora a gente tem a Luísa grande, também, que tu tá apaixonada, né? Linda, linda essa bolsa Essa é igual a essa, só É o mesmo, só que é o tamanho GG Que é o tamanho GG Tem aquela outra durinha lá no fundo Ai, que essa aqui é a Carmen, né? Essa aqui, gente, assim, ó Fiquei muito honrada, porque ela tem o meu nome, não é? Foi feita pra ti Porque, pelo seguinte, porque nós avaliamos quais eram as minhas necessidades dentro de uma bolsa Tem que ser uma bolsa prática, tem que ser funcional, tem que ser segura Porque a gente tá o tempo inteiro na rua, não só a casa Ela tem três aberturas, tem outra aqui com fecho também Ah, ela é ótima E esse bolso aqui, esse envelope aqui de fora também, que ele é maravilhoso Eu adorei E ela pode vir em várias cores, não é, Pedro? Porque eu gosto dessa luz Toda ela numa cor só Toda ela numa cor, se tu quer botar dois tons ou aqui um tom A base ou outra, a alça ou outra Vou mostrar a cor que vai vir a minha A minha vai vir nessa cor aqui, ó Que é uma uva Toda ela uva, que eu achei uma luz Vai ficar linda fazer, fiz até um pompom uva também Então essa aqui é a Carmen Ai, que linda E a gente tá super orgulhosa, não é, Pedro? Ai, que linda Essa é a mais nova que chegou É a mais nova É o último modelo, porque como eu trabalho com bons modelos de novo Tem, tem alça tiracola Eu tenho poucos modelos de bolsa Mas bem pontuais São modelos bem pontuais É que nem os sapatos, são muito pontuais Mas daí a gente inova sempre nos detalhes Por exemplo, nenhuma é igual a outra Tu vê pela própria uva que daí tem o debrum amarelo A outra vai ter algum debrum verde E a gente vai sempre mudando, assim, os tons Essa aqui eu tenho uma preta e uma branca E eu sou, assim, perdidamente apaixonada É que cabe tudo, né? Porque ela é pequenininha, mas cabe tudo É, e quem acha muito pequena Agora tem a grande pirarucu também, nova, né? Sim, que também tem todas as divisões Não é aquele livro E é boa porque ela cabe no notebook Cabe no iPad maior Ela, enfim, essa sim é... Agora, Pedro, assim, ó Tu como um estilista, tá? Qual é a primeira que a gente tem que adquirir? Quem não tem nenhuma bolsa de peles exóticas Eu acho que é a natural Eu acho Eu acho que a primeira Eu sempre gosto de recomendar tons clássicos A natural que combina com tudo Ou branco, ou preta Ou até o uva, assim, um tom mais terroso E de preferência num tamanho maior Pra tu poder usar Claro E qual é que é... Gente, assim, ó A bolsa é o grande desejo feminino É É... Assim, as mulheres não podem ver bolsa Que elas ficam apaixonadas E qual é a vantagem de nós termos Uma bolsa de pele Dessas peles exóticas É que elas duram a vida Elas duram muito pelo, né? Porque nada... Por exemplo, as peles répteis, principalmente Tu vê pela própria Piton, que é uma cobra, né? Sim Pensa comigo uma coisa É um animal que rasteja Ele tá o tempo inteiro em contato com o solo Então o couro dele é super resistente É muito resistente ao vitade, ao tempo, ao sol, a tudo Principalmente a nossa pele A gente toca, a gente tem um pH diferenciado deles E sabe que eu tenho bolsas A minha primeira bolsa de Piton eu comprei há 12 anos atrás E deve estar inteira Parece que eu ainda tenho Então são bolsas, assim, ó Aquelas são mais atemporais Que duram muito tempo E que combinam com tudo Por isso que eu gosto dos tons clássicos E depois a gente consegue ir introduzindo os tons mais feitos E aquele problema Porque a gente tem um tom clássico E daí a gente quer A Bordeaux É um Bordeaux isso? É um Bordeaux Não, é um Bordeaux É um Bordeaux É um Bordeaux É um Bordeaux fechado, né? É, ele é um Marsala Daí a gente quer a colorida A gente quer a verde A gente quer a uva Vai querer a amarela Vai querer rosa Vai querer verde Enfim Não, e a grande novidade É que tem alças a bolsas coloridas também Todas elas têm alças coloridas Que dá pra gente adquirir pra ir mudando a bolsa Que dá pra ir mudando Porque inclusive as bolsas que tu já tens em casa Só vem aqui A gente seleciona a cor da alça junto contigo A cor da frente A cor de trás A cor do afio Tudo, tudo, tudo A cor do metal Tu tá com uma bolsa nova Que ela desvaloriza totalmente É um produto com preço super acessível E tu consegue ter duas peças em uma Pode ter a peça com alça E uma peça assim Então assim, ó, gente Nós estamos começando o programa A partir de agora Não poderia ter começado De forma melhor É verdade Aqui junto com o meu querido do coração Que é o Pedro Toígo E na mão de uma bolsa carne, né? Ah, meu amor Isso aqui não é pra qualquer uma, né? Não, qualquer uma pode ter É só vir aqui no beco Na Barão de Santo Ângelo Quase esquina Com a Hilary Ribeiro Não, é do lado do Sexton Tem esse beco aqui charmoso É uma delícia Acho que até dá pra ver um pedacinho do fundo Muito especial aqui em Porto Alegre Então a gente vem até o fundo do beco Tem uma escada A gente sobe Tem aqui a loja física do Pedro Toígo Onde a gente encontra peças como essa Pronta entrega Também dá pra encomendar Dá pra encomendar Tudo é personalizado Os sapatos, as bolsas É só escolher Vamos botar o programa no ar? Vamos botar Uma feminíssima moda Entrando no ar Começando aqui com o Pedro Toígo Isso aqui, vocês sabem o que que é É uma provocação É o próprio sapato da Cinderela O que que é isso aqui, Fábio? Lindo Puro brilho Puro brilho maravilhoso R$199 Olha aqui, gente Hoje eu basicamente Exceto bota e bolsa Tem o mesmo preço Tá Porque praticamente eu peguei Tudo na mesma marca Gente, assim, ó Então, mais um do outro Vamos abrir um parêntese Antes, assim Essa é a finaleira Como nós falamos na semana passada O Armazém das Fábricas Ele está encerrando as atividades Aqui na Nilo Peçanha Exatamente Vem com uma surpresa maravilhosa Pra vocês Que todo mundo vai adorar em seguida Mas aqui está tudo em liquidação A hora pra comprar é agora, né? A hora pra comprar é agora Não, e daí a gente dá de cara Com um sapato desse Que combina exatamente com a roupa Que a gente está usando Exatamente E ele não serve no pé Faz o que? Ai, tira um pouquinho do dedinho Faz uma cirurgia chinesa no pé Então olha que coisa mais linda, gente Lindo, né? Esse aqui também Sim Os sapatos em geral, gente É o mesmo falando R$199 R$199 O que vai mudar é que assim A gente está com desconto progressivo Tá Porque agora é pra finaleira Então primeiro para o 20% Segundo 30% E terceiro 50% Ah, então a Nusca vai ter um descontão Que ela está comprando hoje Tem desconto Mas a gente, assim, ó Lindos Cada um é um desconto, né? É desconto gradativo a cada preço Não, olhem o que é esse de cortiça Lindo, lindo, lindo Não, hoje tu quer se acabar comigo Porque ele quer assim, ó Que eu chore lágrimas de sangue Não é? Eu acho que é por aí, né? Eu acho que é de bastante saudade Me mostra aquele ali que eu amei Que tem as pérolazinhas Assim, parece uma coisa Muito emocional Lindo, total Total Olha o que é esse sapato, gente Tu sabe que esse não deu tempo Ele tinha vindo ontem O nude dele Talvez apareça de volta Nude? Não deu tempo Não deu tempo Eu vou segurar ele Porque eu adorei também Esse aqui, assim, ó, gente Ele mistura uma camurça com galinhas É um sapato Toda mulher tem que ter Porque isso aqui combina com tudo Alonga a perna Exatamente Apesar de ter essa tini A tini é do tom da pele Então ela não vai cortar a sueta Não, e essa tini é feminina, né? Deixa fila Ela é muito feminina Bom, agora a gente vai para as vó Essa coisa mais linda Essa também Não, mostra tu e eu, mostra a minha Lindas, né, gente? Ó, gente E é isso aqui Ambas o mesmo valor R$249 R$249 Isso aqui no shopping Tu não compra por menos de R$500 É verdade É? Exatamente A gente até montou os preços antigos aí Pois eu estou vendo O preço direto da marca Para o pessoal ver Essa daí ela era R$1190 Não, e daí a gente vê, gente A gente tira, assim, a etiqueta E vê embaixo o preço direto Que é vendido Na loja da marca E tu fica apavorada Fica Aí tem a sapatilha Para quem gosta deste aqui Linda, né? Que parece uma cortiça, não é? Que está uma gracinha também É, eu sempre gosto de botar o baixinho Porque sempre tem aquela que não é tanto, né? R$169 R$169 E a bolsa saco E a bolsa saco Essa é uma das tantas Exato R$149,90 R$149,90, ó, gente Uma bolsa saco Que sempre ela é atemporal É sempre moderna Exato Eu peguei a botinha, olha Que legal Tu acha que ele é bobo? Para fazer o composê Pablo, tu arrasou Bom, gente É a finaleira Dia 28 É o último dia Quem comprou Aproveita todas essas oportunidades De comprar marcas maravilhosas Para um precinho assim, né, Pablo? Bem pequeno Bem pequeno E também com descontos progressivos E os melhores saem primeiro Exatamente, curioso Não dá para perder tempo Não dá Não dá Vem para o armazém Que é assim, ó Armazém aqui na Nilce Sanha Quem vem do Iguatemi Em frente ao McDonald's E tem que vir agora, né? Tem Até que horas você for trabalhando? A gente fica das 9 até as 8 Durante a semana Abre domingo Esses últimos domingos Vai continuar até as 6 Das 2 às 6 Sábado até as 7 e meia Então assim, gente Não dá para pedir desculpa Todo mundo aqui, ó Vem para o armazém E agora nós chegamos aqui Na Cantão No Shopping Iguatemi Para ver tudo que a Cantão Nos reservou Para esse outono e inverno Que eu já me apaixonei Por isso aqui, né? Essa semana nós recebemos Essa estampa Que eu achei É lindíssima Está lindíssima Ela estampa bossa, né? Ela é aberta E ao mesmo tempo Não exagerada, né? E o que é de bom Esse vestidinho, André? É um vestidinho bem básico De manguinha Que acho que todo mundo gosta Ainda mais para esse período Bolsinho, né? É um charme Eu amo um bolso E um recortezinho Para dar uma cinturada de leve Que eu acho que fica perfeito É porque é sutil É sutil Mas tu fica à vontade com ele Aí colocamos um tricôzinho Que compõe bem a cor Essa cor telha agora Que está em alta E combinou bem E aqui uma blusa bem básica Bonitinha Com um tecidinho ótimo É E uma saia midi também Com um bolsinho Que é na mesma estampa do vestido Está linda É Só que tu larga um casaféu preto por cima Fica lindo, não é? Azul marinho, preto Uma bota Está bárbaro Adorei O que temos mais? Vamos ver Falar em cantão Sem falar em jeans É praticamente impossível Porque o jeans É um dos grandes carros-chefes da marca Não é? Desde aquele jeans Mais rasgado Mais destruído Até aquele mais comportadinho Como este aqui Que é um jeans bem escuro Não é? Bem escuro É Um modelinho flare Que é ótimo de usar Dá aquele ar mais arrumado Não é? Dá aquele ar mais arrumado Até o corte do bolso É um pouco mais clássico É um bolso faca Então fica bem mais bonito E dá para compor Com t-shirts Como a gente fez Então aqui uma Com bastante frutas Que agora em comemoração Dos 50 anos da cantão Um cintinho Bem bonitinho para compor Mais um tricô E um coazão Assim numa cor linda Bem alegre As t-shirts Assim ó gente Que tem de modelos De t-shirts da cantão Estampas lindas Vocês tem inúmeros modelos Muitas por coleção E essa aqui também faz parte Da comemoração dos 50 anos Tem os raios Um gatinho Bem bonitinho Bem delicado A camisa jeans Que é assim ó Tem que ter Esse modelo mais soltinho Que também fica bem bonito E uma camisa jeans Salva a gente Não é? Salva Quando tu não sabe Que tu vai botar Tu bota a camisa jeans E fica bonito Tu tá ok né? E aqui é um dos jeans Com uma lavagem especial E da linha Comfort Essa é a nossa linha Comfort Mas vocês não sabem Que é delícia desse jeans Que não parece Tá usando jeans É verdade É uma delícia Mais um cintinho Pra compor E aqui nós separamos Uma botinha Que fica linda Com qualquer um dos dois looks Quentinho ó Fácil de colocar Porque tem o fechinho do lado A cara da Cantão A cara da Cantão E a Cantão Fica aqui no Shopping Iguatemi No segundo piso Do ladinho da Coliseu Bem em frente A escada rolante E a gente quer vocês aqui Pra conferirem as novidades De outono e inverno Cantão Foi-se o tempo Que a gente precisava Subir a serra Pra conseguir Malhas boas E preço bom Não é Claudinha? É verdade Porque aqui em Porto Alegre As nossas alternativas Geralmente eram caras É verdade E hoje as lojas Elas tem O produto tecnológico E aquela Lã mesmo Eu pouco tenho Aqui na loja Eu tenho mais São outros fios O acrílico O modal Porque graças a Deus A tecnologia Da roupa Ela mudou Ela evoluiu muito O modal é uma maravilha É uma maravilha O que acontece A gente ouve Muitas nossas clientes Não são como eu Que estou usando Eu gosto De dar essas coisas O pescoço Mas a maioria diz assim Ai me dá aquele calor Então não pode ser muito grosso Não pode ser muito apertado Mas eu acho que Nosso clima mesmo Aqui de Porto Alegre Ele é Ele oscila muito Durante o dia Muito Muito Às vezes a gente Amanhece inverno Almoça verão Depois a tarde Tem primavera Outono Mas Claudinha Tinha um tempo Que a gente subia a serra Para encontrar preço Bom Não é? E peças também de qualidade Claro Mas hoje a gente tem A utilizária Não precisa Não precisa A roupa A de vocês E é isso que a gente vai falar Vamos ver O que que temos? Temos muitas opções Aqui na loja Em malha E nestes Nos produtos tecnológicos Que nós vamos mostrar Para vocês Vamos começar Aqui do lado da Carmen As polainas Por R$39 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 O parzinho A gente tem Nesta cor A gente tem marrom A gente tem Impressionante Como esquenta Esquenta muito Não é só para a bailarina não Para todo mundo Que vai trabalhar Coloca sobre a bota Faz uma viradinha Vendo aqui na loja A gente dá uma E para quem está super ligado Na moda Os gorros assim A todo vapor Isso é uma coisa Que rejuvenesce Você não acha? Porque o gorro Este aqui R$55 A gente tem cores também Várias cores É E o gorro Ele está um pouquinho maior Ele fica caidinho Mais caidinho Mais caidinho Serve para todas as idades Ah e usa muito Não é? Bom O que temos mais? Eu adoro E tu sempre fala isso Mas é verdade Eu acho que o off O creme e o branco No inverno são chiques Como fica chique Não é? Claudinha Eu amo A cor clara no inverno Neste caso R$149 R$149 Sim Olha que interessante Gente Ela é mais comprida Ela é comprida Então ela cobre a região Dos quadris E é uma peça Que eu acho fina Eu gosto muito Não e toda com trânsito A gente tem sempre Alternativa de cores Várias cores Ah tá Aqui é o modelo E as cores É e as cores Bom Agora aqui eu peguei uma de fio modal Para mostrar para os nossos clientes Que gostam do tecote redondinho O modal tem stretch Bastante Esta aqui R$149 A gente também tem cores Essas são as basiquinhas necessárias Que tu pode usar com uma camisa por baixo Para deixar a golinha de fora Ou ela sozinha por baixo de um blazer E está sempre bem Sempre bem arrumada Bom Essa aqui R$179 Eu acho que ela parece uma nuvem de tão gostosa É verdade Bem branquinha Bem branquinha Aquele branco bem alto Vocês não podem tocar Mas para escolher E é delicioso A gente Para escolher uma malha Eu acho fundamental o toque Bom As capas em cores Esta aqui de R$249 São aqueles ponchos Eu chamo capa Mas algumas chamam de ponchinho Ele tem isso aqui Que acomoda Esse corte aqui Ele acomoda Essa é a diferença de uma manta comum Isso Exato Porque ele não cai A Claudinha Tu não precisa ficar segurando Não precisa ficar Cai né Não E é impressionante como eles esquentam Muito Tu sabe que eu estou fã Desses ponchos Dessas capinhas Mais do que o casaco Adoro Porque eu acho que ele dá uma mobilidade Boa no dia a dia Tu precisa estar com as mãos livres Eu dei o preço R$249 E daí tu chega em um shopping É bom de carregar Vai no cinema Ou numa loja de rua É De preferência nas lojas de rua Lá de rua Esse eu amo R$200 Olha que graça Aqui o casaco lindo Claudinha Como é que eu não tinha visto isso aqui Ah mas é que é assim Por isso Ela tem as coisas assim Guardadas na banda Não É que a gente troca as coisas De lugar Olha que bom gente Esse casaco aqui Ele é muito legal Para usar Também por cima Daqueles vestidinhos Que nós mostramos Tipo camisola Exato Porque tu coloca uma peça Bem levinha Para o baixo E um casaco Off-white lindo Comprido Comprido Ai que linda essa cor Esse também é casaco É o igual ao teu Só que este também Ai que lindo esse Olha que Quanto R$249 Não posso acreditar Sim Malharia mineira Eu consegui por um preço ótimo Eu adorei Esse aqui é É assim necessário E aí Tem que ter Pega a peça leve E leva junto um casaco Amei esse aqui Bom Eu não sei bem que ela ia gostar O meu marido Chega a se apavorar Quando eu digo Amei Olha os olhinhos Coraçãozinho Meu Deus Mas é que a gente sabe Que usa Usa Ai gente Olha Peraí Peraí Para tudo Tem vermelho Tem vermelho Mostra o vermelho Casaco Olha que lindo Queriam todos Gente Claro Os nossos preços são bons E a condição melhor ainda A gente faz essa pesquisa Mas Eu costumo dizer Carmen E não é só porque A gente está no vídeo Assim Para mim Roupa cara É aquela que a gente não usa É verdade Comprou Ficou guardada É cara Tu pode pagar muito pouco Mas se tu não usou Ela é cara Já não valeu a pena Mas se a roupa tem qualidade E tu vais usar Uma, duas, três vezes Ela se pagou Então só para nós encerrarmos Que eu acho que o nosso horário A nossa velha e boa caixarreal É Essa aqui gente Que eu falei para você R$119 Carmen Toca aqui R$119 Sabe por quê? Ela é térmica E essa aqui Vamos dar uma dica Claudinha Essa aqui é muito legal também Para usar como Com sobreposições Por baixo dos vestidinhos De cor Já para as mais Que vocês têm A mais fiorentinha Daí ela usa Essa aqui Fica quentinha Gostou? Achei Adorei Que bom Adorei O que temos mais aqui? São as cores A mesma calça A mesma calça Com o produto térmico Que esse toque Aqui vamos dar o preço Da calça A calça R$169 A gente tem em marrom E preto Tá E como é que estão As condições aqui no inverno? Ótimas Tudo em cinco vezes Sem nenhum acréscimo Acima de R$500 Em seis vezes Pode ser no cartão Pode ser no nosso crediário E é claro A gente tem um desconto à vista Um desconto de 5% No débito E no dinheiro Mas comprando mais Sempre vai ter uma condição especial Eu costumo dizer que a Bilisari É aquela loja assim ó De quem é da minha geração Conhece que quando entrava a estação A gente vinha e fazia rancho A gente quer muito isso E aqui é possível né? É Eu acho que sim É isso aí gente A Bilisari fica na 24 de outubro Número 1612 E a gente quer todo mundo aqui O que é isso aí O que é isso aí O que é isso aí O que é isso aí? 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 Vem, Alex. Algumas peças estão chegando. Hoje eu tô sendo muito provocada nas gravações. Essa bolsa tá maravilhosa. Gente, pra quem assistiu o desfile da Louis Vuitton, o último agora. 2018. Ela apareceu, né? Exatamente. Uma bolsa que vai com tudo. Tudo. Assim, tu pode ter só ela. A gente pode usar ela no ombro, atravessada, né? Então... Desde que use, né, Alex? E é uma bolsa assim, ó, gente, que ela combina com tudo. Ela vai do dia à noite, não é? De novo, Louis Vuitton, né? Toma pra dia. A gente vai começar dando notícia boa, Alex. Exato. Acho que sim, né? A gente, a partir de segunda-feira, a gente tem uma promoção nos calçados, né? R$40,00 à vista ou R$50,00 no crédito. Preço único, né? Único, exatamente. Então, assim, ó, essa imagem dos sapatos que vocês estão vendo, qualquer parte de sapato, R$40,00 à vista, R$50,00 a prazo, é pra se atirar, né? Exatamente. E tem marcas boas. Bota boas. Vamos lá, o que é que separasse hoje para nós? Vamos colocar mais alguma coisa das capinhas que chegaram. Não, essa aqui, gente, assim, ó, eu experimentei agora. O toque é maravilhoso, é. O toque dela, vocês não têm noção. É toda encaixemiro com elastano. Não, e quentíssima, não é? Não bastão. Ela tem essa manguinha aqui, que é bem estratégica, então ela fica quase um casaco, mas tu usa ela como manta, né? Essa aqui tem também, né, essa cor. Essa cor aqui que... Ela é reversível, Alex? Não, não são, não. Essas não. Chique, não é? Ah, olha que lindo, gente. Maravilhosas. Mantas tu tem de monte. Aqui, ó, no vintage, se a gente procura manta, pashmina, lenço ou colete de pele, não tem lugar melhor, né? Exatamente, é. Essa é uma da Oscar também, que é lançamento. E estamos recebendo a preta e branca dela também. Essa aqui é com fio dourado, né? Então, quem quiser, gente, assim, ó, quem quiser a preta e branca, já liga e encomenda, porque depois o pessoal fica chateado. Essa aqui é essa única, exatamente. E elas ficam chateadas, não é, Alex? Exato. Que chegam aqui e não tem mais, né? Vamos começar agora as produções do Alex. Aqui eu cumprii uma calça jeans da Diesel. Tá linda. Uma lavagem maravilhosa. Exatamente. Joguei uma camisa branca aqui, uma Maria Bonita, ó. E essa pashmina em cachimia, que ela tem uma camisa. Olha isso que é essa pashmina, gente. E ela tem um inseto, que pra quem é antenado em moda, sabe que os insetos estão tomando conta, não é? Tanto em broches, quanto bordados, aplicações, tudo que tiver inseto está na moda. A Brutina fez uma... Até joias também com insetos. Aquela antiga abelhinha, assim, do tempo da mãe da gente, aquela abelhinha que tinha a cabecinha de pérola e as asas brilhantes, não é? Estão super em alta. E aí eu compus com essa bota em piton aqui, da Invicto, também, em 37. Adorei essa produção. Bem, bem... Aliás, as produções do Alex sempre são matadoras, né, Alex? Cara, né, aqui falando no off-white, que é uma tendência muito forte. Esse aqui eu fiz um conjunto, um off-white, né, que tá super em alta aí. E não pensei que ele não use branco off-white, né? E veio com tudo no inverno, né? Eu acho que eu também gosto. É uma calça toda da borda barroca, né? É uma flare, um piquê. Joguei esse redingote, que você pode usar uma base, com o braço dá ele meio aberto, você acha que é super bonito. Ou até aquelas, assim, que tem muita atitude de usar ele, tipo, um vestido casaco. Com uma nave, um baixo calinho. E pra compor o colho, eu joguei também esse sapato aqui, ó. E aviso, assim, ó, tem muita bolsa off-white aqui também pra compor, né? Aqui eu joguei uma saia, ela não é couro, ela é poliuretano, né? Mas ela tem um corte super bacana. É, ela é um lápis. Joguei uma base casinha de cachimeira embaixo, ó. Ai, que boa! Ela é manga comprida, né? Ah, que boa! Uma basiquinha preta. Nós temos algumas peças em cachimeira. Alex, eu vou te dizer, assim, sabe aquela preta que eu levei daqui? Eu uso, assim, já usei. Tudo que eu já usei, ela já valeu. E aí eu joguei esse casaquetinho, é um casaquetinho da Kory, ó. Ele é tipo uma jaquetinha atrás, ó. Vamos mostrar aqui, ó, Alex, vira. Ó, gente, ele é tipo uma jaquetinha, porque ele tem esse... Essa gaita, né? Essa gaita. E na frente ele cai como aquele casaco. Um lado ele tem um bolso e outro lado você pode jogar ele aqui na... Adorei. Fazer como uma manta, né? Lindo. Aqui é um vestido da borda barroca também, ó. Ele é bem gostoso de usar, é uma viscosa. Soltinho, gostoso. Jogamos uma manta aqui, né, pra te compor ele. Separou aquela bota aí? É, aí tu pode usar com essa... Uma bota também, puxando aqui nos tons, ó. É, ficou show. Adorei. Agora, olhem o colete, que lindo. Aquela cor... Temos algumas peças, muito poucas peças, a Marsala. Gente, esse tipo de colete, o lugar mais barato que tu encontra é aqui. É, parece muito bom. E aí joguei uma camisa da Lucy InSky e uma calça da borda barroca, aliás, da Espaço fecha uma montaria, né? Tá linda essa calça. Que você pode jogar ali. Agora uma coisa meio chanelzinha. Um tweed, que eu acho que é super bacana, né? É uma saia toda pinçada em tweed. Esse é da Maria Garcia. O casequetinho que ele ajusta nas costas, ó. Sim, tu pode deixar ele mais assenturadinho. Exatamente. Aí eu joguei essa bota do Jorge Bischoff, puxando pros tons. Ficou uma coisa assim meio europeia, né? Isso aí. Pode colocar uns colares de pérola ali, acho que é super bonito, né? É uma calça resinada da Espaço Fashion. Achei linda. Ela com elastano. Ela puxa, gente, pra um metalizado, né? Isso tá super em alta também. Aí eu joguei essa malha da Almeida, que ela tem um fio lurex, né? Que fica aquela coisa bem solta, né? E pra puxar um pouco, eu joguei essa... Metalizado, da cabeça aos pés, né? Exatamente. Um prato aqui pra... Aí a gente vai querer, tu sabe o quê? Uma bolsinha de piton metalizada pra botar aí. O que que tu acha? Eu sei. Ah, que dúvida! Aqui é um vestidinho, é um cavado da Calvin Klein, preto e branco. Arrumadinho, né? Esse casaco é um Lely também, ele é muito bonito. Que casaco bonito, Alex. Muito lindo, muito alinhado, não é? Muito alinhado, não é? Aí joguei aqui em cima. Um casaco desse tá sempre bem vestido, não é? Aí joguei um... Como ele não é bobo, assim, ele trouxe um sapato preto e branco pra botar com ele. Não, Alex, olha... Cara, recebemos também muita coisa em festa. Vestidos super bonitos. Esse aqui eu peguei um deles pra mostrar que eu achei super bonita a cor também, que tá acesando muito agora. É um rosé, né? Olha, ele tem esse detalhe nas costas. E joguei uma estolinha em pele de coelho. É, outro aviso, gente, assim, ó... Procura uma pelerine, uma estola pra abrigo agora, pras festas aqui no Alex. Tem. E muitas. Tanto natural quanto sintética. Tá, e por último... E são as capinhas que nós temos, que elas estão com um preço super bom. Coisa meio peruana. R$ 149,00. Como? R$ 149,00. Temos várias estampas e várias cores. R$ 149,00. Não precisa dizer mais nada. Né? Linda. Linda. Isso aqui aquece. É melhor que um casaco, porque a gente fica bem livre. E aqui no Vintage a gente encontra isso e muito mais. E não esqueçam da promoção dos sapatos. R$ 40,00 à vista. R$ 50,00 a prazo. Várias numerações, né? R$ 39,00 ao R$ 34,00. Tem que correr pra pegar os melhores. E ó, R$ 149,00. R$ 149,00. Várias cores. O Vintage fica aqui na 24 de outubro, na frente da Luciana de Abreu. E a gente quer todo mundo aqui, né Alex? Todo mundo. Vem tomar um cafezinho, um chazinho. Todo mundo. E se você veste do 44 ao 54, é claro que o lugar é aqui na Uber. Pra quem conhece a Uber, a Uber trabalha com uma moda totalmente diferenciada pra mulheres maiores, não é? E essa sempre foi a proposta de vocês, não é? É. Tu encontra a tendência de moda, encontra tudo que tá se usando. Qualidade, né Carmen? Eu já me apaixonei quando ela foi lá pro Agenda. Posso tirar aqui? Pode. Vou destruir tudo que ela montou. Não tem problema. Olha aqui, ó. Que ela apresentou essa calça lá no Agenda e que ficou linda na modelo. Fez o maior sucesso. Porque ela é bárbara. Assim alonga também, né Carmen? Alonga, além de trazer todas as cores do enviado, não é? Então tu pode fazer muitas combinações bacanas aqui. Com cabelo, com bordô, com off-white e com marinho, que fica chiqueira. E quem não curtiu o parcar, porque tem uma amarraçãozinha, tem a camisa, ó, Carmen. Ó, dá pra fazer o conjunto, que fica muito legal também. E dá pra usar a camisa com qualquer uma dessas cores. A gente colocou na vitrine com uma saia marinho. Ficou bem bonito. E tu sabe que eu acho que o conjunto inteiro, eu acho que fica muito interessante. Eu também acho. Eu gosto. Mas só que tem a personalidade pra carregar, né Carmen? E aí tu coloca o blazer marinho, fica lindo. Eu acho. Aí depois essas peças aqui, que é uma de cada cor. Pois é, vocês apostaram bastante nessa mistura de estampas, não é? O listrado com a estampa. Mas fica super legal. Eu adoro. Olha que bonito o traço. Eu achei muito bonito. Eu acho que moderniza o listrado, não é? E olha, a manda também tem esse detalhe, é mais abertinho. Eu gostei muito dessa... Tá linda mesmo. Muito linda. E tem o vestido, ó, que é igual o azul. Ó, é a mesma estampa, na verdade, só o listrado tem atrás, ó. Ai, que lindo. Bonito, né? Ele tem uma aberturinha atrás. E esses detalhezinhos em couro. Bonito, né? Lindo, levinho. Daí a gente faz uma vitrine maravilhosa. Ó. É bem isso. Esse tecote, uma cliente provou, ficou tão bonito, sabe? Muito bonito o colo. Sim, esse V, ele valoriza muito o colo, não é? Olha aqui, ó, gente. Essa manga aqui também, ela abre. Ela é plissada, ó, a alho. É plissada. E ela abre quase que em sino, não é? E também valoriza muito. E ele... E ele... Não, ele cai mais abertinho. Ele é fazer? Isso. Lindo, né? Eu só adorei. Depois, assim, ó, Carmen, mais pra esquentar um pouquinho, esse conjunto em neoprene, que não é conjunto, pode ser peça separada. E o bom é que o neoprene, ó, ele segura a gente, né? Olha que amor, isso aqui, essa jaquetinha com o pês-ponto na costura também. A gente colocou essa blusinha, que tem uns brilhinhos em dourado, por causa dos blusinhos. Essa jaqueta é super usável, não é? Muito. Em cima de vestido. É, então essas peças podem ser separadas. Sim. Gente, esses vestidinhos que a Ali mostrou, agora, pro nosso inverno, tu usa direto com um casacão de lã, com um colete de malha, pra mim, fica legal. Um colete de pele, pra quem gosta. Tu usa ele, em todas as situações. Põe uma nágua, estou triste. É. Prefere pôr uma nágua por baixo, põe um casacão, uma bota, fica lindo na cara. Não, fica super bonito, vai? Depois, essa jaquetinha também, ó, que é malha. Que também já traz uma mistura de tampas. Isso aqui, eu também gosto bastante, essa manga, esse punho, na verdade, né? Tá bem legal. E é bem confortável, porque é malha, então, a não te prende quando tu te movimenta, né? E por último, esse casaco, olha que lindo, cara. Aí, olha que lindo, tá lindo mesmo. Lindo, né? Ele tem uma pegada, assim, meio retrô, né, a Ali? Só tem esses dois botões e ele também é mais abertinho. Ele tá chique, tá super chique. Tu bota ele em ponto binho, por baixo. Pode estar bem facifinha, põe ele também. Adorei. Tem de a carne. Mais alguma coisa hoje? Hoje é isso. Tem tudo isso aqui pra gente olhar, mas tem que vir aqui na Uber, que fica na 24 de outubro, do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora. E sempre chegando coisa nova, né? Sempre chegando, tá. E o inverno da Uber também já tá chegando, não é? É um inverno super inverno. Ainda está chegando. Ainda, porque tem muita coisa nova. Tem muita coisa, né? Semana que vem a gente se vê, né? É isso de ter semana que vem, então, com mais Uber pra vocês. Hora de mil uma agora. Hora de ver calça peruana, casaques maravilhosos. Tudo pra que ser. Lindo, gente. Prestem atenção pra ela desfilar. Ele tem um detalhe, né? Que depois a gente vai revelar, né, Carmen? No desfile a gente vai revelar. No desfile. E dá a ideia. Então, hoje eu separei aqui pra mostrar pra vocês as nossas peruanas que nós já recebemos. Sabe que eu adoro essas calças? E favorece a perna. Muito. Em função dessa estampa que ela deixa a perna super bonita. Eu vou te contar que a mãe gosta porque ela diz que engrossa a perna dela. Então eu tenho que usar já! Aquelas pessoas que acham que tem a perna um pouco mais fina, vai o detalhe. Não, imagina que delícia tu pegar uma serra no final de semana com uma calça dessas. Perfeito, né? Com uma bota de montaria. Perfeito. Não tem pra mais ninguém. E com um casaco, né, Carmen? Com um casaco. Que eu vou mostrar. De preferência aqui da New Woman. Aquele casaco que tu gostou fez um sucesso, cara. Sério? Nossa. O pessoal ligou, o pessoal viu aqui. É um dos pequenos. Eu vou te mostrar outros hoje. Fica me esperando. Eu já vi alguns looks. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Bom, a razão é assim. Como sempre, gente, então assim, ó, nós queremos lembrar que as peruanas estão aqui. No ano passado foi uma corrida. No ano passado faltou, então esse ano eu já me preparei melhor pra você não ficar sem a sua. Então assim, ó. Vem aqui na miúmpra, que termine. Exatamente. 24 de outubro 16 64 eu tô te esperando com um cafezinho um belo atendimento e minha equipe maravilhosa e casacos maravilhosos ainda em destra ainda em desto prolongando a promoção que pode perder a ideia não dá pra perder todo mundo aqui na liurro tô te aguardando o 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hora da dica da fábrica dos óculos. E hoje a dica vai para eles. Afinal, toda semana nós mostramos coisas para as mulheres, mas os homens também têm vez aqui na fábrica dos óculos. E hoje nós vamos falar de armações de óculos para receituário. Que são, ó, gente, bárbaras. São muitas marcas. Raiban, Armani, Prada, Hermenegildo Zenha, entre outras. As melhores marcas nós encontramos aqui. E elas são, ó, todas lindas. Eu elegi uma das... a minha preferida é essa aqui, que eu achei ela bárbara. Acho, assim, que dá um ar bem estiloso no homem. Achei ela muito linda e com as linhas bem retas, assim, bem masculinas. Bom, aqui na fábrica dos óculos nós encontramos também esse modelo de óculos, que dá tanto para homens quanto para mulheres, mas a nossa sugestão hoje como é para eles. Ó, ele é um óculos de sol, mas ele carrega também a lente de grau. Se você não quer fazer a lente de grau no seu óculos de sol, esse aqui ele tem... Ele pode levantar, ó, e tu usa ele também para a leitura. Então, ele é super estiloso, um óculos lindo, que tem também um espelhado. Além de modelos que vão dos mais tradicionais, para aquele homem bem tradicional, até aquele homem super arrojado, que gosta de usar o óculos como um acessório de estilo e de muita atitude. A fábrica dos óculos, ela é uma loja para consumidor final, mas possui laboratório próprio. Isso faz com que os valores sejam muito bons, os melhores do mercado. Eu me arrisco até a dizer que aqui nós encontramos os melhores valores do mercado, com uma super qualidade, afinal, conta com a experiência de mais de 30 anos em ótica do professor N. E o professor N, vamos combinar, não é, gente? A referência, quando nós falamos em ótica, aqui no Rio Grande do Sul. A fábrica dos óculos, então, atende homens, mulheres e crianças. E para os homens, ela tem armações maravilhosas. Uma outra dica é que aqui na fábrica dos óculos, também tem um modelo masculino do óculos de sol, ó. Mas que tu pode usar também com a lente para dirigir à noite e também o óculos de grau. Então, são três óculos em um a um preço super acessível. Vem para a fábrica dos óculos, traga o seu marido, namorado, filho, aqui na fábrica dos óculos, porque aqui a gente sempre encontra o melhor. A fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. E nós queremos todo mundo aqui. Isso aqui, vocês sabem o que é? É uma provocação! É o próprio sapato da Cinderela, né, Carminha? O que é isso aqui, Fábio? Lindo, puro brilho, puro brilho maravilhoso. R$199,00. Olha aqui, gente. Hoje, basicamente, exceto bota e bolsa, tem o mesmo preço, porque praticamente eu peguei tudo na mesma marca. Gente, assim, vamos abrir um parêntese antes. Assim, essa é a finaleira. Como nós falamos na semana passada, o Armazém das Fábricas, ele está encerrando as atividades aqui na Nilo Peçanha. Exatamente, exatamente. Vem com uma surpresa maravilhosa para vocês, que todo mundo vai adorar em seguida. mas aqui está tudo em liquidação, a hora para comprar é agora, né? A hora para comprar é agora. Não, e daí a gente dá de cara com um sapato desse, que combina exatamente com a roupa que a gente está usando. Ah, exatamente. E ele não sai ali no pé, faz o quê? Ai, tira um pouquinho do dedinho, né, Carminha? Faz uma cirurgia chinesa no pé, ó. Então, olha que coisa mais linda, gente. Lindo, né? Esse aqui também. Sim, os sapatos em geral, gente, é o mesmo, falando, R$199,00. R$199,00. O que vai mudar é que, assim, a gente está com desconto progressivo, porque agora para a finaleira, então, primeiro para 20%, segundo 30% e terceiro 50%. Ah, então a Nusca vai ter um descontão que ela está comprando hoje. Tem desconto, gente. Assim, ó, lindos. Cada um é um desconto, né? É desconto gradativo a cada preço. Não, olhem o que é esse de cortiça. Lindo, lindo, lindo. Hoje, tu quis acabar comigo, porque ele quer, assim, ó, que eu chore lágrimas de sangue. Não é? Eu acho que é por aí, né? Ele passa de bastante saudade. Me mostra aquele ali que eu amei, que tem as pérolazinhas, assim, parece uma coisa... Lindo. Não é opcional. Total, total. Olha o que é esse sapato, gente. Tu sabe que esse não deu tempo. Ele tinha vindo ontem o nude dele, talvez apareça de volta. Não deu tempo. Não deu tempo. Me alcança aquele nude de guardar ele, porque eu adorei também. Esse aqui, assim, ó, gente, ele mistura uma camurça com ganhinhas. É um sapato. Toda mulher tem que ter. Porque isso aqui combina com tudo. Alonga a perna. Exatamente. Apesar de ter essa tia minha, a tia é do tom da pele. Então ela não vai cortar a sueta. Não, e essa tia minha é feminina, né? Deixa firme. Ela é muito feminina. Bom, agora a gente vai para as vó. Essa coisa mais linda, essa também. Não, mostra tu e eu, mostra a minha. Lindas, né, gente? Ó, gente, o que é isso aqui? Ambas o mesmo valor. 2,49. 2,49. Isso aqui no shopping, tu não compra por menos de 500 reais. É verdade. É? Exatamente. A gente já tem que montar os preços antigos aí. Mas eu tô vendo. O preço direto da marca, para o pessoal ver. Essa daí ela era, assim, 190. Não, e daí a gente vê, gente, a gente tira, assim, a etiqueta e vê embaixo o preço direto, que é vendido na loja da marca. E tu fica apavorável. Fica. Daí tem a sapatilha, para quem gosta deste aqui. Linda, né? Que parece uma cortiça, não é? Total. Que tá uma gracinha também. É, eu sempre gosto de montar o baixinho, porque sempre tem aquela que não é tanto, né? 1,69. 1,69. E a bolsa, saco. Essa é uma das tantas, né, Pabllo? 1,49,90. 1,49,90. Aumenta, ó, gente, uma bolsa saco, que sempre ela é atemporal, é sempre moderna. Exato, eu peguei a botinha, olha, que legal, para fazer o composê. Pabllo, tu arrasou. Bom, gente, é a finaleira, dia 28 é o último dia. Quem comprou aproveita todas essas oportunidades de comprar marcas maravilhosas para um precinho assim, né, Pabllo? Bem pequeno, bem pequeno. E também com descontos progressivos e os melhores saem primeiro. Exatamente, curioso. Não dá para perder tempo. Não dá, não dá. Vem para o armazém, que é assim, ó. Armazém aqui na Nilo Tessanha, quem vem do Iguatemi, em frente ao McDonald's e tem que vir agora, né? Tem. Até que horas você for trabalhando? A gente fica das nove até as oito durante a semana, abre domingo, esses últimos domingos vai continuar até as seis, das duas às seis, sábado até as sete e meia. Então, assim, gente, não dá para pedir desculpa. Todo mundo aqui, ó. Vem para o armazém. Você foi criado de uma determinada forma e não consegue sair um pouco dessa criação dos seus pais e ser você mesmo? Tente, na medida do possível, começar a diferenciar o que vem a ser essa voz que vem da educação e o que é a tua voz verdadeira. E começa, aos poucos, diferenciando uma da outra. Começa a distinguir e, nessa distinção, ver o que realmente convém considerar da criação, que é positivo, de bons valores e o que aquilo fala mais alto do que a tua própria voz. E, nesse momento, a gente não vai desconsiderar os pais, mas a gente vai desconsiderar um pouco a forma da criação. E vamos começar a trazer à tona o nosso próprio jeito. Isso a gente aprende pelo caminho da auto-observação e ver como é que a gente se sente mais à vontade e mais confortável, independente de onde a gente veio. Formatação são coisas boas para arquivos, mas não é um caminho muito bom para o ser humano. Contamos com a companhia de vocês e até a próxima. Sabe por que é bom quando chega o final do programa? Porque a gente vem aqui para o Café Volk, não é, Neiva? No final do dia, já, né? Não tem melhor hora, né? Já é final do dia. Não. E quando a gente pensa assim, ó, naquela coxinha... Quem é que não ama uma coxinha, Neiva? Todo mundo ama, né? Vamos falar assim, ó, uma coxinha é fritura, né? Quem é que não gosta de fritura? A gente pode até saber que não deve estar comendo fritura sempre. Não, não é uma coxinha, não. Mas que é gostoso. De vez em quando se dá o prazer de comer uma friturinha, uma coxinha, assim. Até porque ela fica bem sequinha, né? Fica bem sequinha, fica bem gostosa. E hoje, assim, a gente até fez essa experiência, nós aquecemos o rinico e colocamos no forno quente. Adorei. Já ficou bem crocante, ficou maravilhosa, né? Não, é uma coxinha de... Dá pra pedir. Dá pra pedir. Se eu tomasse cerveja, eu ia estar com o copão de cerveja. Mas olha só, eu tô com o copo de copo. Olha só, a cara que não bebe. Chegou, tem vontade de tomar cerveja. Quem sabe um dia eu possa lá provar aqui. Isso aqui pra final de tarde é perfeito, né? É bom. Muito bom. Muito obrigado. E tu? Bom, eu estou aqui, ó, já tá se despencando, porque a gente ficou conversando há um tempão aqui, né? E o chantilly começou a amolecer. Mas isso aqui é o meu chocolate quente. Hoje está com chantilly, mas na realidade eu até gosto dele sem chantilly, porque ele é maravilhoso. Não, maravilhoso. Pera aqui, ó, vou te dizer uma coisa. Eu não sei se... É claro que quando eu vou a Gramado eu tomo chocolate também. Eu tô com o canudinho. Mas eu não sei se eu tomei algum em Gramado que fosse melhor comer. Eu tenho certeza que não. Mas que fosse assim, ó... Igual. É difícil. Até igual é difícil. É tão saboroso que é tão gostoso que esse aqui. A textura que ele tem era muito bom. E os nossos clientes, a maioria dos clientes gostam dele bem grosso mesmo, né? E eu já gosto mais fininho, então. Porque antes, há um tempo atrás, quantas vezes a gente subia a serra só pra passar o dia pra comer coisas que a gente não encontrava aqui? É verdade. Agora não. E hoje tem que comprar tudo aqui. Não, é que nem assim, falando nisso, é que nem doce de Pelotas, né? Escuta aqui. Tudo bem que vai a Pelotas comer os doces perfeitos, maravilhosos, vale o passeio e vale os lugares e os doces feitos. Agora, fora isso, nós temos em Porto Alegre doces mais gostosos que de Pelotas, né? Então, às vezes, as pessoas perguntam, ah, tem doce de Pelotas, mas vão dizer, bom, se tivesse doce de Pelotas já teria velho, porque até vim de Pelotas ia ter que ir vender, já são velhos. Eu não sou da opinião, claro, tem gente que vende e que adora, eu não sou da opinião do doce de Pelotas aqui em Porto Alegre. Imagina. Ah. Sim. Sabe, tu nunca vai comer um doce novinho mesmo, um doce feito aqui, e eu acho, assim, eu tenho doces aqui que fazem pra mim, ou que é pra vocês em começo, que são mais gostosos do que de Pelotas, né? É, então... Eles são maravilhosos. Então, vamos assim, a gente, olha aqui, a gente nem precisa subir a serra pra... A gente nem precisa ir muito longe. A gente pode subir a serra pra muitas outras coisas, mas não precisa ir pra passear, pra fazer turismo... Agora, pra quem tomou chocolate gostoso... Vem aqui no cafezinho, que é muito mais perto. Vem aqui no cafezinho, que é mais perto, mais gostoso, é agradável. O chocolate é muito bom mesmo, vale a pena. Vale a pena a coxinha. E, olha, comer aquela coxinha, com cara de coxinha, de boteco... A gente tá aqui. Vem pra cá. O Café Vogue fica no shopping total, do lado contrário da praça de alimentação. Também no Praia de Belas Shopping, no terceiro andar, e, olha, vem se deliciar aqui como nós. Semana que vem a gente volta com mais feminíssima. Até a semana que vem. Até a semana que vem, né, vinhinha? Ok. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto